Você tá doido, gurizada? Costemos aí pra carregar o carro. Tem uns que pesados essas caixinhas de centro aqui. É, Deus. Ai. Carregar uns tubos desse piloto de alumínio. Quero só ver, cara. Pra amarrar isso aqui. Passar assim que vai amassar tudo. Quero nem ver. Carregar uns palos que ele falou também. Você tá doido. Ai. A lava desencaixou de novo. Aí tinha arrumado esses dias. A gente desencaixou de novo. Caramba. Você tá doido. Esse lado aqui ele trocou. Ficou certinho. Ué, teu ódio. Aí. Carregar isso e jogar pro santo também. Fazer duas entreguinhas. Hoje é terça, quarta. Quero ver se faço quinta-feira. Chego lá quinta-feira. Pra fazer as entregas. É duas entregas lá. Uma pertinho da outra. É em construção. Espere eu que seja rápido. Vamos ver, né? Ó. Encostei nesse caramba aqui, ó. Você tá doido. E vamos dar a mão. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Ai, Deus do céu. Tem que vir pra não chorar. Fui sair ali. Descer ali na... Ali na doca onde eu tava. Daí uma rampinha meia alta. Aí encavalou aí, ó. Ficou de ponta agora, ó. Ó o tempo que livrou a madeira. Aí ele vai pegar a empilhadeira lá, vai dar uma suspendidinha lá atrás e daí volta pro lugar. Eu acho. Esperamos que sim. Senão tem que ir no moleiro daí. Acertado aí. Se quiser pegar lá embaixo, lá, porque daí o garfo é maior. Não tem que ir atrás de nada, não. Não, não. Esse aqui é barco de lado. Aí. Pode suspender aí. Tá lá. Mão um pouquinho. Mão um pouquinho. Aí, baixa de novo pra ver. Ah, soltou? Soltou. Agora ficou encavalado do outro lado agora. Ah, lá do outro lado. É, que daí ergueu lá de cá, daí o lado lá não encaixou. Parece como erguei por trás. Você não consegue vir com ela aqui, né? Que caramba. Qualquer coisa, pega aqui na beiradinha, aqui, ó. Aí, eu acho que dá boa. Aí, pega aqui, ó. Aí, erguei pra ver. Não, tem que... Ah, erguei pra ver. Porque aqui é curvadinho, ó. É, erguei pra ver. É, erguei. É. Aí, vai forçar demais. Aí, vai quebrar a lança. Quase foi. É, pô, é que a lança é... Você tá doido? Voltou pro lugar. Olha, ó. É, eu vou dar boneca, né? Você tá doido? Agora vai terminar de amarrar aqui. Esperar uma nota. Faltou uma nota ali. Entregar aqui. Teve mais um paletezinho. Depois que nós carregou as coisas. Uh, caramba. Apareceu mais paletezinho aqui. Depois nós carregamos. Vamos voltar a ficar descontando aqui. Silasco. Silasco. Você tá doido? Fica com a traga descolada do outro lado lá. Põe que vai levezinho. O cara falou que ia dar 23 toneladas. Acho que ele se enganou, né? Na contagem dele. Aqui, olha. Não dá 8 mil quilos aqui nunca, na vida. Vou olhar nas notas ali. Os três palets aqui vai dar uns... Uns 800 quilos. Esses tubos de alumínio aí, é levezinho. Sei lá. Pesado não tá. Que bom, né? Graças a Deus. Terça-feira, quinta-feira, se Deus quiser, faça as entreguinhas em São Paulo. Leia duas. Uma dos canos e uma desses palets. Aí. Carregar pra ir pra casa. Ou ir vazio, não sei. Vou tirar essa caixa de cinta daqui. Me dá dor de cabeça na estrada. Tá certo. O cara falou que tinha que lonar isso aqui, mas agora como é que tem lonar? Tem nem como. Vai ir assim, seja o que Deus quiser. Esses tubos aqui também, olha. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido aqui, olha. Cê tá doido aqui. Só acelerar. Cê tá doido, só. Dá um sol pra cada um aqui nessa Bahia aí que merda. Olha, né? Olha o carro. O carro tá no grave. Tomara que vamos no grau. Tinha até em casa, né? Cê tá doido. Tá no carregar lá. Os caras carregaram, começaram a carregar daqui pra cá. Fizeram a pilha toda e foram empurrando, empurrando, empurrando e entortou. Saiu torto de lá já. E eu ratiei. Esqueci de pedir pro cara empurrar com a empilhadeira pra lá. Aí empurraram a empilhadeira pra lá e não tinha perigo, né? Tomara que não entorte mais, né? Passei três cintas embaixo. E depois eu carreguei a mão um pouco e eu passei mais ou mais cintas por cima. Vamos ver. Vamos ver com a arpita. Cê tá doido, filho. Um calorão que cê não tá entendendo. Tá um sol pra cada um. Tu é doido. Eu vou separar umas notas aqui que, olha. Depois eu adorei separar umas notas. Tu é louco. Quer ver quando eles mandam o manifesto? E mandam as notas, tipo, olha. Peguei as notas da empresa, daí agora eles mandam o manifesto aqui pro PDF. É manifesto, carta de correção, olha. Eu vou saber separar a carta de correção. Me mandou mais duas notas, velho. Mais duas notas que essa, velho. Olha, o gelo. Não vou nem mexer nisso aqui porque eu não vou saber separar. Eu sei que essa aqui é... Eu sei que ali é as notas que eu sei que eu tenho que separar. E vamos dar, velho. Deus, eu dou ele pra um sapo. Dá, velho. Vai vir. Valeu, velho. Valeu, velho. Agora a situação vai vir. Ficou vir a fadinha aí. Furou a bolsa e... Eu não vou trocar. Eu tenho causa. Se dane. Ninguém mandou ela furar. Cê tá doido, gurizada. Vem aí, ó. Arroçando o barro. Santo Estevam no retrovisor. Rafael Jambiro na dianteira. E vamos lá, né? Tem uma largadinha na descidinha ali pra fazer uma média, né? Mas os guritão andando de 75 por hora, né? Na média. Se eu tiver que carregar quinta-feira, se não achar nada pra carregar, eu vou descer vazio. São Paulo, Patroitiba, tudo. Olha aí. Deu tempo de filmar. Cê tá doido. Ai, ai, ai. E os guritão vão indo de boinha, né? Alguém tá ali no pôr do sol também, né? Tem que dar uma aceleradinha, porque o cara ficar na esquerda aqui, o cara tem que tá no noventinha, mais ou menos. Pros outros não ficarem com o cara da gente. E não tem quem ande naquela direita, né? É muita buraqueira aí. Buraqueira de inclinação. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Não tem cinco, não. Olha aí. Isso aí dá cada estouro no caquinho que é. Tá mais esse meu aqui que é baixo e daí a bolsa da suspensão ar tá furada, daí tô andando com ele todo baixo, e daí o cara ergue mais a laguça, eu ergo quando eu vou passar uma capiceira de ponte ou quando não tem escapatória, que daí ia passar em algum buraco ou alguma trepidação, um sulavanco, daí eu ergo. Fico com o dedo no botão ali pra ficar erguendo, porque se não é baixar, é erguer e baixar na hora. Na hora não é, mas ela é baixa. Aí aqui ó, vamos ver, vamos ver. 15 metros. 15 metros. 20 metros. Bem na suspensão ali, daí tá boa. Pra passar uma capiceira de ponte, essas coisas aqui. Senhora não tem que aguentar. Dá-lhe tá no estouro e ganha, sempre tá doido. E vamos, Dá-lhe, né? Vamos ver se amanhecemos lá no Montes Claros, se tudo der certo, na graça de Deus, nossa senhorinha, vamos amanhecer lá no Montes Claros. Tem dia, temos lá por um torneio, se Deus quiser, é noite, tempo no BH, é noite, tempo no BH, é tarde, né? Aí dá até para dar um tempinho, pra chegar essa bala demagradinha. Aí dá só o ouro, meu joão. Mas é... Assim Usa, sei, tre qirinho lá... P contact, né? Essa pergunta, quericated-te? Queim不用... Quem é dan me... E aí E aí